Agora vou mudar Minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Que eu vou Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não está fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento e popa Mas agora com que roupa Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Que eu vou Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando Eu hoje estou pulando Seu português agora deu fora Já foi-se embora E levou meu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi nada mais Estou pra Portugal Pra se casar Com uma cachorra Eu nem sei mais com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Que eu vou Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou